7 de abril Faço minhas meditações matinais e minhas orações Programo o meu dia, os meus compromissos, o que eu vou comer Tomo o banho, me arrumo para sair de casa Tudo corre com paz e serenidade Só até enfrentar idiotas na fila do banco ou no supermercado Bom, às vezes me entristece o quanto sou lento no meu crescimento espiritual Mas, nas reuniões falamos repetidamente que devemos procurar o progresso e não a perfeição Sei que a ira me destrói Então, antes de me enfurecer, penso Deixo o episódio passar sem me envolver emocionalmente no descontrole do outro Se estiver muito difícil ignorar a explosão de gritos de outras pessoas Posso me retirar do local e voltar mais tarde Isso também é um pequeno progresso Pois é melhor do que o tempo em que eu me envolvia E envolver-me na loucura dos outros Realmente ameaça a minha sobriedade Fazendo os meus inventários, posso medir o meu progresso Posso ver por escrito que estou melhor hoje do que estava ontem Ou no mês passado Ou há 10 anos Ou quando estava na ativa Meditação para o dia Só por hoje agradeço o meu crescimento espiritual E se me sentir afetado por algo Vou lembrar que sou humano E os fatos da minha vida vão ter algum efeito sobre mim E aí E aí E aí E aí